Tem sucesso para o grande parceiro Zé Luca, amigo do Zé Pastor lá do Ceará Segura Zé Lucas, essa é pra você meu frio Vamos ver a sua Silva Fazia um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto as marcas, e o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto, e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado já vem duras, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, o amor me aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mais um dia sem motivo, ela me falou Vou-me embora desta casa, e do teu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Foi tão bom em tua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela é tão sumiu Ela é como folha seca, e vai onde o vento quer Me enganei quando dizia, é uma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela partiu Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Ela saiu És muita مique